A CIDADE NO BRASIL Os santos ou nada, os santos ou nada, mas, os santos ou nada, mas, teremos ser. Os santos ou nada, os santos ou nada, mas, teremos ser. Os santos ou nada, os santos ou nada, mas, teremos ser. Os meus dias não estão perdidos, eles têm um sentido e que eles são. Eu não vivo por aí à toa, sei aonde está meu coração. Eu tentei buscar em todo lugar, algo que pudesse satiar. A sede e felicidade que existe em meu coração. E então eu encontrei aquele que deu a vida por mim. Que me fez compreender que a morte já não é o fim. Hoje, sem medo, eu quero a minha vida ofertar. E em minha juventude, a santidade eu vou buscar. Tô de passagem nessa terra, o que o mundo me oferece não me interessa. Jovem brasileiro, não sou de estrangeiro. Passaporte carimbado pelo sangue derramado no madeiro. Por isso vivo em santidade, alimentando os espíritos, mortificando a carne. Eu até gosto daqui, mas não sou daqui. Malas prontas almejando a glória que está no convívio. Os meus dias não estão perdidos, eles têm sentido e direção. Eu não vivo por aí à toa, sei aonde está meu coração. Eu tentei buscar em todo lugar, algo que pudesse satiar. A sede e felicidade que existe em meu coração. E então eu encontrei aquele que deu a vida por mim. Que me fez compreender que a morte já não é o fim. Hoje sem medo eu quero a minha vida por mim. E em minha juventude, a santidade eu vou buscar. Que me fez compreender que a morte já não é o fim. Hoje sem medo. Hoje sem medo eu quero a minha vida por mim. E em minha juventude, a santidade eu vou buscar. E em minha juventude, a santidade eu vou buscar. Tô de passageiro, essa é a terra. E em minha juventude, a santidade eu vou buscar. E em minha juventude, a santidade eu vou buscar. E em minha juventude, a santidade eu vou buscar. E em minha juventude, a santidade eu vou buscar. E em minha juventude, a santidade eu vou buscar. E em minha juventude, a santidade eu vou buscar.